Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje, gente, vamos apresentar aqui o aniversário do canal Aprendiz. Tá fazendo oito anos hoje. Fiz aqui uma decoraçãozinha bem simplesinha. Vou mostrar aqui, só pra não deixar em branco, né? Passando já oito anos de canal Aprendiz aí com vocês. Quero agradecer também a vocês que estão acompanhando aí o canal. Se inscrevendo, compartilhando aí os vídeos, aproveitando aí as nossas receitinhas, gente. Que tem bastante receitinha gostosa aí no canal. Então é isso. Espero que tenham gostado. E agradeço a cada um de vocês que clicou aí no sininho, que deixou seu like, seu comentário, né? Então é isso. Eu agradeço de coração que o Senhor esteja abençoando cada um de vocês. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês o que a gente preparou aqui pra gente comer aqui em família. Comemorando os oito anos do canal Aprendiz, tá bom? Ó, pessoal. Fiz aqui uma decoraçãozinha bem simplesinha. Tá ali a plaquinha do canal. Coloquei assim tudo douradinho, tudo bonitinho, né? Fizemos aqui uns petisco, pão de queijo, mousse de maracujá. Um bolinho simples aqui, ó, de creme de ameixa, né? Mais petisco, fiz torta, brigadeiro. Pra gente comer em família aqui e comemorar, né? Essa data já faz oito anos, gente, que eu estou aqui no canal. E agradeço a cada um de vocês aí, tá bom? Então agora vamos aqui cortar o bolo. Servir as crianças que estão aqui com a gente hoje. E é isso. Um momento gratificante, né? Espero que vocês tenham gostado. Foi simplesinho, mas pra comemorar aí com vocês também que vão assistir aqui o vídeo. Uma tartinha de frango. Deliciosa. Pessoal, vocês lembram aqui da minha irmã? Minha irmã está aqui hoje comemorando com a gente aqui. É... Essa data, né? Oi! É a Luciene. Ela também participou no canal. Já fiz vídeo com ela. Tem um vídeo no canal, ela ensinando a fazer aquela pastinha de lava-louça. Se você gosta de pastinha de lava-louça, segue lá o nosso vídeo, tá? Eu e ela fazendo lá o vídeo. Isso aqui é minha irmã muito querida. Tá? Em breve a gente pode fazer mais vídeos junto com ela, tá bom, gente? Então é isso aí. Agora vamos chamar a criançada aqui pra nós cortar o bolo. Então, pessoal, quero agradecer aqui a todos, inclusive meu filho, que no início, ele que me incentivou a criar esse canal no YouTube. E eu estou aqui, ó, até hoje. Tenho oito anos e eu fico muito grata por ele ter me incentivado, né? O André. Vamos, filhinho. Beijão pra você. Olá, pessoal. Fiz aqui uma decoraçãozinha bem simplesinha. Tá ali a plaquinha do canal. Coloquei assim tudo douradinho, tudo bonitinho, né? Fizemos aqui uns petiscos, pão de queijo, mousse de maracujá, um bolinho simples aqui, ó, de creme de ameixa, né? Mais petisco, fiz torta, brigadeiro. Pra gente comer em família aqui e comemorar, né? Essa data já faz oito anos, gente, que eu estou aqui no canal e agradeço a cada um de vocês aí, tá bom? Então agora vamos aqui cortar o bolo, servir as crianças que estão aqui com a gente hoje. E é isso, um momento gratificante, né? Espero que vocês tenham gostado. Foi simplesinho, mas pra comemorar aí com vocês também que vão assistir aqui o vídeo. Uma tartinha de frango, deliciosa. Vou pegar um padrão aí com vocês. Vou pegar um padrão aí com vocês. Olha o meu. Tem um queijo fino no meio, embaixo da aletão. Oi, não é mais tarajita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí